Bom, gente, para quem ainda se pergunta sobre o porquê de uma instituição destinada ao mapeamento de identificação de doenças de difícil diagnóstico, vale lembrar que existem no mundo de 6 a 8 mil doenças raras que atingem o universo de 300 milhões de pessoas no planeta. É isso mesmo, 300 milhões de pessoas. Gente como eu, como vocês. E pensando na necessidade de agilizar a identificação dessas patologias, a Casa Hunter está diretamente envolvida em todos os esforços que acelerem a implantação da nova lei de triagem neonatal, que vai proporcionar o diagnóstico de mais de 50 doenças nas crianças recém-nascidas. E agora a gente quer te convidar para acompanhar o lançamento da campanha preparada pela Casa Hunter sobre a importância de envolvermos toda a população nesse esforço. Olha só. E agora a gente quer te convidar. Sensacional. Gostaria agora de passar a palavra à doutora Tânia Vachega, presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, para algumas palavrinhas sobre a iniciativa. Alguém pode, por favor, levar o microfone para a doutora? Ah, ela já está lá. Seja muito bem-vinda, doutora Tânia. É um prazer recebê-la aqui no nosso evento e conversar um pouquinho sobre essa campanha na qual a senhora está diretamente envolvida. Primeiro, a senhora poderia falar rapidamente sobre a importância de uma iniciativa como essa? Bom, primeiro, boa noite a todos. É uma honra estar aqui nesse evento que todos os anos é muito esperado por todos nós. E parabéns, Tony, pela sua perseverança, porque temos aqui hoje influenciadores dos diferentes segmentos da sociedade. E esse evento transmite, difunde a semente do conhecimento, porque é com conhecimento, educando a nossa população, que nós vamos torná-la empurrada para lutar pelo melhor acesso às condições de saúde. Eu sempre ouvi o Tony falar que um paciente com doença rara no nosso meio tem, em média, sete anos para ter o seu diagnóstico. E não é que o diagnóstico demora, as comorbidades ou a morte chegam. E agora nós temos o privilégio de ter acesso aos dados do projeto Rede Raras, que foi idealizado, coordenado pela professora doutora Temes Félix, que fala exatamente o que Tony diz há anos. É através da ciência, isso foi colocado no papel. E cada paciente passa, em média, por 10 a 12 especialistas. É uma perda de tempo de diagnóstico, é uma perda de dias de vida. Bom, e por que eu estou aqui hoje? Porque eu sou a presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal. Para quem não conhece, é teste do pezinho. E o teste do pezinho é uma ferramenta poderosa para diagnosticar uma dezena de doenças raras. É uma ferramenta que a gente corre contra o tempo. Nos Estados Unidos, se a minha memória estiver certa, a expansão do número de doenças triadas ocorreu mais ou menos em 2009. No Brasil, a gente estava há mais ou menos 10 anos sem expandir. Vários movimentos não foram exitosos, mas em 2021, um movimento também liderado pelo Tony, que uniu sociedade de pacientes, que uniu ciência, porque a legislação, a política em saúde pública tem que ser seguida pela ciência para ser exitosa. Uniu sociedades médicas, como a SBGM, a SBT, e foi exitoso em aprovar a lei. Então, em 2021, foi aprovada uma lei que expande o número de doenças triadas. Mas temos Brasília, que é um exemplo exitoso, que existe muito investimento, que já expandiu para todas as doenças. O município de São Paulo, aqui, onde está o grupo, a Daniela Mendes, porque não é só fazer o teste, tem que ter investimento no segmento, tem que dar o remédio. Só triar não adianta. O IJC, o Instituto João Clemente, tria uma população do tamanho da Finlândia. Essa população, todas essas populações, merecem ter o acesso ao que é o melhor de saúde. A triagem precisa expandir. Mas, depois de um ano e meio da lei, nós temos poucos exemplos de expansão. Então, nós, como sociedade brasileira, e aí, por que é importante um evento como esse, para unir ações? Então, nós nos unimos à iniciativa privada, querendo que a lei saia do papel, trouxemos para São Paulo todos os laboratórios públicos de triagem neonatal. Vimos ações, que já começamos a ter ações para que a lei expanda, mas a gente não pode fechar os olhos que a triagem está agonizando em várias regiões de menor desenvolvimento econômico. Nós precisamos ajudar o Ministério da Saúde a mudar essa realidade. Bom, e com isso, o que nós aprendemos? Vem outra parceria com o Tony. Nesse levantamento, nessa reunião, nós vimos que um dos gargalos é o transporte das amostras e outro que, por isso que eu quero citar o Tony, tem alta rotatividade de legisladores. Nós precisamos educar e temos agora uma parceria com o Instituto Jô Clemente, com a Casa dos Raros, que está aqui o Tony, professor Roberto Giuliani, professora Carolina Fischinger, por favor, levante, que também é vice-presidente da SBPE, que trabalha muito pela triagem. Temos agora um projeto de parceria. Muito obrigada, doutora Tânia. E, para terminar, prometo que eu vou terminar, a gente tem que sair desse evento, que cada um aqui tem uma grande influência na sociedade. E nós temos que unir ações em prol do diagnóstico de doenças raras. Eu convido a todos a terem suas iniciativas e podem procurar o Tony, que ele vai dar um jeito para realizar. Com toda certeza. Muitíssimo obrigada, doutora Tânia. Obrigada.